Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse lindo canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra planejar o meu cardápio da semana pera, pera, mas antes se você não me segue ainda lá no meu Instagram é arroba nandastarling, tá aqui pra você ver se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você receber notificação todas as vezes que eu postar vídeo novo eu estou começando a fazer vários desafios fitness e tals então achei que compensava dividir aqui com vocês eu sei que esse canal ele é meio doidão já foi de au pair, já foi arquitetura, já foi comida, já foi isso, já foi aquilo eu sei, mas calma eu decidi que esse canal é um canal mais de lifestyle então mostra um pouquinho do que que está acontecendo na minha vida o que que eu estou vivendo no momento e o momento agora é de dieta, casamento, arquitetura, empreendedorismo então vocês podem esperar um pouquinho disso aqui, ok? agora sim, bora começar eu fiz toda a programação aqui desse vídeo, tá aqui a minha colinha então se eu estiver olhando pra baixo, quer dizer que eu estou olhando pro celular, ok? então primeiramente, antes de começar a planejar, você tem que pensar nas macros o que são essas macros? seriam os nutrientes que você tem que consumir em cada refeição o que são eles? são os carboidratos, proteínas, fibras e gorduras boas lembra dessa parte, gorduras boas não me enfia aí um óleo no meio desse negócio todo, que não vai dar certo não e como eu disse, você tem que pensar na qualidade dessas macros por quê? você tem que pensar assim, se você comer fibra demais provavelmente você vai ter problemas na digestão se você comer fibra de menos também, você vai ter o quê? problemas na digestão se você comer um carboidrato errado, que tem índice glicêmico muito alto você provavelmente vai ter um pico de insulina e criar a barriga então você tem que escolher o carboidrato certo que é o caso do arroz integral e arroz comum o arroz integral tem mais calorias porém, ele tem índice glicêmico baixo ou seja, ele vai lentamente sendo digerido pelo nosso sistema e não tem aquele pico de insulina, que é o que dá aquela barriguinha o mesmo ocorre com a gordura e proteína você quer o quê? uma proteína magra porque você não quer aquela gordura lá agarrada naquela proteína é uma proteína que vai fazer bem pra você que vai te trazer nutrientes e vai te fazer bem assim também a gordura o que seriam as gorduras boas, Fernanda? então, as gorduras boas seriam óleo de coco um abacate um azeite sem esquentar, tá? no caso seriam as amêndoas nuts em geral castanhas e tal isso seria resumidamente a gordura boa salmão tem bastante gordura boa tem bastante ômega 3 então salmão é muito bom eu sei que não é muito bom pra todos, tá? eu inclusive sou uma que nunca coloco salmão na minha dieta porque não cabe, infelizmente porque eu amo salmão mas atum também é uma boa opção de gordura boa e ômega 3 outra coisa que você deve pensar você vai cozinhar quantas vezes na semana? você tá preparando já pra semana inteira pra você não ter que cozinhar mais? ou é um pré-preparo? você vai picar tudo vai deixar tudo no jeito pra durante a semana facilitar a sua vida por quê? porque dependendo da salada dependendo do que for você tem que pensar assim vai durar a semana inteira? tem que ser algo que vá durar já teve vezes, inclusive que eu planejei uma comida que tipo assim vamos supor eu gosto muito de salada capris capris, salad, caprese não sei como é que fala aqui não que é aquela de queijo, manjericão e tomate pra eu deixar ela pronta ela dura no máximo uns 2, 3 dias então ela não pode ser consumida a semana inteira o que eu fiz? eu planejei essa salada por 3 dias da minha semana e planejei outra coisa por outros 2 dias algo que fosse mais fácil de eu fazer pra eu fazer depois que essa salada acabasse ou já deixar pronto, congelado, alguma coisa assim gente, algo essencial de se pensar que a gente meio que deixa de lado na hora de fazer a comida é no sabor você tem que lembrar que aquela comida vai ficar lá por uma semana seja congelada seja na geladeira não sei como você vai fazer se ela durar na geladeira não tem porquê não deixar na geladeira não sei ela vai envelhecendo sim se você tiver potes pequenos muito melhor que deixar no congelador e tirar um pote cada dia mas, isso sendo dito você deve pensar que a comida vai ser congelada que ela vai ser resfriada que você vai ter que esquentar ela no micro-ondas ou seja toma cuidado pra não guardar a salada junto com a comida normal porque se você esquentar a salada aí fica tudo sogue fica meio muxibento não fica legal tem algumas comidas também que elas são feitas pra ser comidas na hora então você tem que pensar em comidas que você vai conseguir consumir nos outros dias e que você vai conseguir esquentar essa comida e ficar ainda de boa vai ficar delicinha pensou na durabilidade pensou no que vai comer agora tá na hora de pensar na quantidade quanto de que que você vai comer você vai pensar em cada refeição e vai pensar assim não, beleza de manhã eu vou comer um misto na toa, gente não sei, tá tudo bem de manhã eu vou comer um ovo tá, eu vou comer quantos ovos pra cada dia? quantos ovos de manhã? vou comer um ovo? dois ovos? se forem dois ovos pra cinco dias eu vou precisar de dez ovos lá à minha disposição e pra semana inteira de quatorze ovos agora se for um ovo só vou precisar de sete então isso vai mudar muito na quantidade que você vai comprar no fim das contas então você vai anotar quanto de cada coisa que você vai precisar pra cada refeição e multiplicar pelos dias que você vai comer aquilo isso também vale pra carne por exemplo eu como cerca de 100 a 120 gramas de carne dependendo da refeição então o que que eu preciso? eu preciso de um quilo de carne um quilo? não, isso deram dez dias meu Deus do céu eu preciso de pouco menos de um quilo de carne pra me atender em uma refeição a semana inteira deu pra entender? a partir do momento que você já tem essas quantidades você vai fazer a sua lista de compras com a quantidade total do lado eu gosto de fazer minha lista de compra nas anotações do iPhone porque ele já tem aquela checkmark assim então eu faço lá e já coloco a quantidade também de cada coisa que eu tenho que comprar e deixo as coisas próximas no supermercado juntas que aí fica mais fácil de dar aquele check tá, você já se planejou já colocou no caderninho o que que tem que fazer já pensou quando vai fazer e o que fazer agora tá na hora de planejar o que você vai fazer primeiro na hora da preparação da comida e qual que é a dica que eu dou? sempre parte do de maior tempo pro de menor tempo porque enquanto esse de maior tempo está ficando pronto você consegue picar e fazer coisa até o de menor ficar pronto então o que demorar mais tempo com o que demorar menos tempo eles vão ficar prontos juntos aí depois é só guardar colocar tudo bonitinho e tudo certo como eu disse depois é só guardar você tem que pensar aonde eu vou guardar aqui em casa a gente não tem espaço de congelador então o que que acontece acaba que eu guardo em pote de sorvete e coloco na própria geladeira então eu tenho que pensar muito na validade da comida porque ela tem que resistir à geladeira porque não existe a possibilidade alguma dela ficar no congelador porque aqui realmente o pessoal eles usam o congelador cara minha casa pra quem não sabe tem seis pessoas nela no momento então tipo assim o congelador tem muita carne tem muita polpa tem muita coisinha assim e acaba ocupando tudo tem feijão que congelador que não tem feijão isso sendo dito então no meu caso eu guardo em pote de sorvete porque eu não tenho as marmitinhas pra já deixar pronto e coloco na geladeira agora se você tem as marmitinhas eu já aconselho muito você a colocar diretamente nas marmitinhas por quê? porque facilita muito a vida porque todos os dias de noite eu tenho que chegar do serviço e ir lá e preparar minha comida do dia seguinte se já tivesse preparado era só pegar a vasilinha e enfiar dentro da da minha marmitinha que eu levo e pronto já tava pronto não tinha que fazer todo esse retrabalho e esse retrabalho demora quanto tempo? eu consigo fazer isso em cerca de 25 minutos a meia hora até pegar tudo colocar tudo na vasilha pegar tudo de todas as refeições tá gente não só de almoço eu levo o café da manhã almoço o café da tarde todo santo dia até porque se eu não levar eu acabo comendo mal eu acabo comendo marmitex aí no marmitex vem o que? vem uma lasanha vem um... a gente come mal cara a gente come mal e a gente esquece também da salada eu por exemplo eu sou meio duvidosa pra comer salada de restaurante eu tenho medo dependendo do restaurante tenho então eu prefiro muito mais levar a minha salada e outra meu serviço dá pão de manhã e de tarde eu poderia comer o pão lá tudo certo só que como eu estou num momento que eu quero perder peso eu quero me manter saudável eu sei que pão não é tão saudável assim o pão de sal tá? pão de sal pão francês até esqueci como é que é em outro lugar enfim eu sei que pão não é tão saudável assim então pra que que eu vou comer o pão sendo que ele não é tão saudável eu levo minha própria comida e tento ser o mais saudável possível e pra finalizar uma dica que vale ouro é anote seus pratos preferidos aqueles que vocês mais gostaram de comer o meu por exemplo é macarrão cara eu amo macarrão integral sempre 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 tem na minha na minha dieta tipo assim no máximo o que acontece é eu pular uma semana e depois ter macarrão de novo porque eu amo macarrão então esse é um que eu fui anotei eu sempre coloco na minha arrumação de marmitas aí e eu acho interessante também você anotar porque as vezes você tenta algo diferente e você ama então vale super a pena esse foi o nosso vídeo de hoje dando uma super dica pra vocês eu espero muito que vocês tenham gostado eu sei que eu amei fazer esse vídeo então fiquem ligados nos próximos vídeos dê seu like aqui um super beijo e até a próxima e até a próxima